As atividades tiveram início nesta última segunda, com o Dia da Beleza, onde os internos do Hospital Dia, Capes AD e a Clínica de Repouso de Parnaíba cortaram cabelo, tiveram manicures e pedicures tratando de suas unhas e maquiagem. Nesta terça, foi dia das atividades esportivas na Praça Manduladino, chamando a atenção de quem passava pelo local. O que merece respeito, consideração, carinho, atenção, não deve ser marginalizado. É uma luta constante, diária, a gente sabe de como os pacientes com transtorno mental são tratados, a gente quando sabe, a gente procura ir em cima, procurar realmente contornar esse clima, entendeu? Aproximadamente 200 pacientes com transtornos mentais estão participando da Semana da Saúde Mental em Parnaíba. De forma consciente, eles sabem da importância de serem incluídos pela sociedade. Não é porque nós temos transtornos mentais que nós devemos ser desrespeitados. Para Maria de Lourdes, não há razão para a sociedade não respeitá-los e incluí-los. Afinal de contas, são cidadãos com direitos e deveres a cumprir. Só porque a gente tem transtorno mental, a gente não é obrigado a ser excluído da sociedade. Francisco de Assis chama atenção para as leis que beneficiam os portadores de transtornos mentais e que não vêm sendo respeitados por todos, segundo ele. O paciente não pode ser expulso do hospital, o paciente não pode ser amparado pelo governo federal, ter o seu amparo através do direito que ele tem. Só que quando a pessoa chega lá, o médico diz que está bom. Se não, a gente não estava aqui, estava trabalhando, estava em outro lugar. Isso é um protesto que eu faço. Nesta Semana da Saúde Mental, os participantes ainda visitarão praias e se socializarão com seus familiares no almoço com o Musical Vivo no Hospital Dia. Música Música